Galera, já estou trabalhando em atualização da estratégia do JAPA, e no momento das perdas dela, mesmo assim, no momento das perdas, ela conseguia ainda pagar bacana. A entrada de compra do JAPA se daria aqui, nesse exato momento também, então dá para daria aqui. Colocar mais uma compra aqui. Já subiu. Está de boa. Seria aqui, né? Subiu, subiu. Seria o exato momento da compra aqui do JAPA. Galera, a princípio, até aqui. 128. 128 aí. Seria o ponto aí. É o primeiro ponto do pagamento dela, e que é para 250 pontos, né? 250 pontos. Trabalhar que eu estou fazendo a estratégia do JAPA é para ela não ter stop loss. Não ter stop loss. para isso eu vou ter que me arriscar nela um pouco mais, porém, se os métodos que eu estou trabalhando aqui, se eles derem certo, eu vou estar me arriscando, porém, a chance de gain vai ser muito grande, né? Se a probabilidade de ganhar ali, ainda chegar na região ali dos 90, 95%, que tem como chegar, então, raramente eu vou ter uma perda nela. Na configuração normal dela, ela já paga, né? Ela já paga muito bem, porque eu entro nela dentro de uma tendência, aqui, ó. Que deu, deixa eu... Tá certo. Que deu uma venda, né? E nessa venda, ela chegou a descer aqui, ó. 700 pontos, tá? Por alto, 700 pontos. Agora, deu-se uma compra aqui, nesse exato momento. Já subiu 150 pontos aí, dessa compra, né? Dessa compra, ou seja, sempre eu entro dentro de uma tendência. É, sempre eu entro dentro de uma tendência. Eu vou estar zerando aqui. Eu vou estar zerando aqui, porque eu vou estar fazendo uma compra aqui, né? Imaginar que eu entrei aqui, na compra aqui agora. Com atraso aqui de 450 pontos, mas tá tranquilo. Tá dentro da lógica aqui. Por quê? Porque eu vou fazer os Paranauê aqui, né? Beleza, as atualizações são várias. É, que eu tô trabalhando aqui. A que corresponder é a que eu vou estar trabalhando, né? Mais diligentemente nela. Vou colocar aqui, a princípio, pra 50 pontos. 50 reais. Então, aí, na estratégia do Japa. Não pagando esses 50 reais, eu começo a trabalhar as minhas adaptações. Porque a entrada do Japa é essa. Entrei aí pra pagar 50 reais. É, entrei pra pagar 50 reais. A partir daqui, ela pagaria um pouco abaixo ali, tá? E aí? Gente, eu vou fazer as minhaslitinhas. Pai 5'什么 ganha de frente esse time. Tem que, tchau. Tem que, tchau e se fã包. Tem que, tchau. Tem que, tchau. Amém. E quando ela vai assim, rapidão ela paga, né, a estratégia do JAPA, quando ela vem assim e tal, rapidão ela paga aí. Se não pagar, também tá bacana, porque aí eu trabalho os meus parâmetros aqui nela. São vários, né, então tá em teste aqui os parâmetros, tá, galera? Sugiro que ninguém faça, só opere a estratégia do JAPA normal, do jeito que ela é. Ela já paga muito bem, entendeu? Você consegue fechar um mês positivo operando ela aí. Agora os parâmetros aqui ainda tá em teste, então nada disso que vocês estão vendo aí no gráfico é pra você estar fazendo, tá? Nada disso. Pois eu quero que ele ande contra, tá? Eu quero que a estratégia do JAPA ande contra, porque eu preciso trabalhar. Porque os dias ruins eu vou ter uma tranquilidade pra operar, tá? Por isso que eu preciso que ele vá e contra pra eu trabalhar, pra eu, né, me organizar no momento que a estratégia estiver indo contra mim. Saber o que fazer da forma correta. É isso que eu tô trabalhando na estratégia do JAPA. Mano, se isso corresponde, tá, eu tenho uma estratégia aí que eu vou ter lucro praticamente todos os dias nela. Todos os dias nela. Observa assim, a estratégia do JAPA, eu entro nela em tendência. Ela confirma uma tendência, mano. Ela confirma que o mercado pegou uma direção e tem uma grande chance, porque vários indicadores indicam que ela tá indo pra aquele lado. Então, o que eu vou trabalhar nela, até o momento dela voltar e continuar, tudo aquilo que o indicador estava falando, eu vou fazendo outros lucros, beleza? Que eu tô trabalhando preço médio, tá? Mas eu tenho que saber a quantidade, a distância, a quantos pontos. Eu tenho que fazer toda uma lógica, tá? Toda uma lógica treinada mesmo, tá? Porque se ele continuar descendo, 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 eu tenho que saber qual é essa lógica pra conseguir ter um equilíbrio. Porque se ele continuar descendo, 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 o stop loss vai ficar muito grande, muito grande mesmo. Beleza? Isso é normal do mercado. Algum dia ele vai fazer isso aí. Mas aí eu quero pegar esse dia pra ver o tanto de loss que ele vai dar. Ou se eu consigo me manter ainda no 0x0 ou em um gain pequeno. Se eu conseguir isso aí, mano, eu tenho certeza que desse dia em diante eu não perdo mais no mercado. Não tem como ter uma perda no mercado. Por isso que eu espero o dia ruim, o momento ruim, pra equilibrar, pra saber o que fazer no dia ruim. O que fazer no dia ruim? Porque ninguém sabe qual é o dia ruim. E o dia ruim o mercado vai... Eu tô aqui na compra, o mercado pega descendo, 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 descendo. Como me equilibrar no pior dia? Tá? No pior dia do mercado. Tem como? Tem, mano. Tem como. Mas pra isso tem que haver um treinamento. Por isso que eu preciso que a estratégia ande contra. O máximo aí que ela puder andar contra aí, eu vou agradecer. E é isso aí, meu mano, velho. O mercado financeiro, vou te falar a real aqui. O mercado financeiro não é pra quem conhece o price sector. Mano, não é, cara. Não é. Os caras ficam com aquela viadagem. É, não sei o quê. O cara tem que ter um price sector. Minha chave. Não, mano. Todo mundo que estuda mercado aí, que tem um ano de mercado, dois anos, eles já sabem tudo isso aí, pô. Eles sabem tudo isso aí. E às vezes não sabem o nome dos kendo direito, né? Mas conhece. Às vezes o cara não sabe. Tanto quanto você aí, o bonitão aí, que sabe o nome dos kendo, todos aí, a formação de kendo, os padrões gráficos todos. Sabe todos os nomes tintim por tintim. Você estudou tintim por tintim, porém você não ganha nada. Você não ganha nada no mercado. Não ganha nada no mercado. A única forma de você fazer grana no mercado é você desenvolver algo que ninguém vai acreditar, tá? Que ninguém vai acreditar. Porém que funcione pra você. Porém que funcione pra você. Tá? Porque essa leitura todo mundo sabe. Aqueles funcionários de corretora sabem. Por isso eles chamam você pra assistir os vídeos dele ao vivo, né? No 1 minuto, no 5 minuto, no 2 minutos, pra você fazer várias entradas e a corretora deles ganhar muito e muito bem com isso aí. E você só, ó, ó, sabe o que que acontece contigo. Então, mano, quer aprender a ganhar dinheiro no mercado? Quer aprender a ganhar dinheiro no mercado? Aprenda com os doidos, com os carinhas doidos. Aquele que o pessoal só fala, esse cara é um doido, não sabe nem operar, não sabe... Anda com esses caras, tá? Ah, aprenda com esses caras, que esses caras fazem dinheiro no mercado financeiro. Isso mesmo, esses caras fazem dinheiro no mercado financeiro. Agora, esses bonitão que diz aí, tal, só pra vender os custos caros e não sei quanto. Nada conta, é bom você comprar custos, pra você ter essa noção de mercado, essa noção. Depois que você pegou essa noção, desenvolva uma estratégia louca, uma kamikaze, seja lá o que for, mano, mas que faça sentido pra você, tá? Eu já tinha tempo que eu não falava umas coisas, lúcidas dessas daqui, mas é bom te falar. E entenda uma coisa, não tenha medo de perder no mercado. Se você tiver medo de perder, separe um dinheiro que não vai te fazer falta e coloca pra perder. Tá? Coloca pra perder, mano, ou pera de qualquer jeito. Fala, não, vou entrar aqui sem medo nenhum. Tô dizendo pra você pegar e perder. Entra em alguma estratégia, mas sem medo de perder. Fala, poxa, cara, se ganhar, bacana, é lucro. Se não ganhar, não tô nem aí, mas eu vou entrar, tá dando entrada, eu vou entrar agora, não quero pensar duas vezes. Deu a entrada, vou entrar. Aí ponto final. Se for a favor, bacana. No outro dia você entra de novo. Fala, favor, bacana. No outro dia entra de novo. Esperando uma perda. Se não der, continua ganhando pro resto da vida. Mas se der a perda, você fala, beleza, eu tava aqui pra perder mesmo. Não é um dinheiro que vai me fazer falta. No outro mês, no outro mês. Quando você neutralizar o medo de perder, aí sim, guerreiro, aí sim. Aí perdeu o medo de perder, agora pega uma estratégia e começa a trabalhar ela. Começa a estudar, tá? Porque quando você perdeu o medo de perder o dinheiro, de perder, aí você pode treinar na conta demonstrativa. Enquanto você tiver medo de perder, você precisa estar na conta real. Você precisa perder, tá? Você precisa levar murro. Porque quando você tá querendo entrar na briga ali, que você tá com medo, você tá com medo de levar uma porrada. Depois que você leva uma porrada, você perde o medo. Você não tá mais nem aí. A ira vem, você fica dignadozão. Ok, perdeu o medo? Perdeu o medo de perder? Agora pega uma estratégia e trabalhe ela. E você precisa de tempo de tela. Não é tempo de tela me assistindo ao vivo, não, cara. Não é assistindo ninguém ao vivo, não. É você, cara. Você tem que ter o seu tempo de tela. Tempo de tela, tá? Tanto na conta demonstrativa quanto na conta real. Mas eu indico você entrar na conta demonstrativa quando você perdeu o medo de perder na conta real. Porque aí você, do jeito que você for operar na conta demonstrativa, você vai fazer na real, se você não tiver medo. Pra isso, tá com medo, guerreiro? Conta real. Ah, mas aí eu vou perder pra perder mesmo, ô caramba. É pra perder, cara. Você precisa perder pra perder aquele medo. Perdeu o medo, aí sim você vai trabalhar coisas lógicas, tá? Tô trabalhando a minha estratégia do JAPO aqui quanto demonstrativa. Porque eu não tenho medo de perder, cara. Não tenho medo. Se eu colocar 10 mil, 5 mil, mano, pode ter certeza. Eu não tô com medo de perder essa grana. Então, se eu perdi o medo, agora eu tenho que trabalhar a lógica. A estratégia do JAPO dá pra fazer ganho no dia a dia normal? Dá, cara. Mas quem opera e no dia da perda ali é chato, cara. Você pode ter ganhado 10 mil. Você perder 200, 300 ali no dia é chato. Pô, é chato, é chato, é chato. E atrapalha o seu trader. Então, eu vou fazer o que alguns loucos aí fazem. Ganha dinheiro. Uns doidos, uns cabulosos do Tetel aí. Mas ganha dinheiro, pô. Então, eu respeito. Tem meu respeito a esses caras doidos aí, tá? Que faz coisas que acabam que fica dias, meses sem perder nada. Sem perder nada, sem perder nada, sem perder nada. Então, eu tô com esses caras aí. Eu tô com esses caras aí. Eu tô trabalhando aqui a estratégia do JAPO, que parece ser um kamikaze o que eu vou fazer. Mano, mas se fizer sentido, tá? Se fizer sentido, acabou. Por isso, eu vou estar trabalhando ela aqui, esperando os piores dias. Algum dia vai vir o pior dia. Quando eu pegar o pior dia e não conseguir me equilibrar nele, eu espero novamente um dia chato como aquele. Ou então, eu coloco o replay de mercado naquele dia chato, né? Que deu uma perda grande e trabalho outra coisa. Aí, coloco outro dia e trabalho outra coisa. Que nem se for hoje o dia chato aqui, na estratégia do JAPO. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o replay de mercado hoje à noite e fazer outro estudo. Se não der certo, amanhã eu volto nesse mesmo dia 12, 13, né? Coloco outro replay de mercado e faço. E no dia que der certo, eu fico de boa. Falo, cara, já sei o que fazer no dia pior. No pior dia da minha vida, operando a estratégia do JAPO e ficando nela sem stop loss. Que eu vou permanecer sem stop loss, tá ok? E sem me equilibrar nesse dia. Ou seja, a estratégia do JAPO paga muito bem. E sabendo que no pior dia ainda eu vou conseguir me equilibrar. Então, mano do céu, é só ganho, é só chicote. É só pauleira, cachoeira. É só pauleira. Eu não estou preocupado com o tanto de loss que vai dar, mano. Eu preciso entender o tanto de loss no dia ruim. Até o tanto de loss que o mercado vai dar. Chegou a 700 de loss. Beleza. Aí eu vou pegar aquele dia de novo. Eu vou tentar diminuir o loss. Vou ver qual a melhor forma que eu posso operar para diminuir aquele loss. Ou até ficar no 0 a 0 ou até um gain ainda no dia ruim. No dia ruim, no dia pior da sua alma, da sua vida. Ainda você conseguir manter-se vivo. Os dias bons, mano, vai ser um chicote. Vai ser uma voadora. Vai ser uma voadora no mercado. Vai ser uma voadora no mercado. Por isso que eu não estou preocupado com o tamanho do loss. Quando você está preocupado com o tamanho do loss, você vai ficar aqui olhando para o loss e já com medo, já com medo. Não. Quando você sabe, no pior dia aí, o tamanho que o loss pode chegar, você já entra de boa, mano. Você já entra preparado. Você já entra preparado. Sabendo, cara, no dia ruim, eu vou ser o Bruce Lee. Eu vou me defender e ainda chapar o pé da orelha de um monte. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Eu não vou estar dobrando o exemplo. Aqui eu entrei com três contratos. Par, né? Aí coloquei aqui 400 pontos abaixo. Coloquei mais três. Eu não penso em aumentar. Não, aqui eu vou entrar com seis. Não, não. Eu vou trabalhando. Vou ver o que faz mais sentido. Vou ver o que faz mais sentido. Depois eu vou entrar. Mano, a minha estratégia do japa é uma das melhores do mercado. Para mim, é uma das melhores do mercado. Só preciso de algumas adaptações. Ela, do jeito normal dela, já é top. Já dá de operar, já dá de fazer grana. Mas eu entendo que esses caras doidos, pô, pegam as estratégias que já funcionam e ainda fazem uma adaptação para não ter perdas. Cara, o mercado é de pessoas inteligentes. Não é inteligente de conhecimento, cheio de conhecimento. Não, pô, é inteligente que eles fazem algumas loucuras que ninguém acredita. Pô, mano, você não precisa que ninguém acredite nas suas loucuras. Você que precisa acreditar. Ela precisa fazer sentido para você. Fez sentido para você? Mano, é só lapada na rachada. Eita, nós. Se ele desce aqui, aciona esse outro aqui, né? A cadeia ainda está numa tendência de queda. E eu estou comprado. Então, o melhor momento para estar trabalhando isso aqui é nesse dia aqui, né? Quanto mais ele desce aí, maior fica o stop loss. Eu tenho que ver a distância, porque o índice é muito volátil. Então, eu trabalho a volatilidade dele aí, com a quantidade maior de contratos, porém, com menos pontos para pegar. Para eu pegar 50 reais, tinha que andar 250 pontos, então é 250 dividido por 3, né? Qualquer coisa que talvez não seria tão legal, aumentar o número de contratos. Não seria legal seria diminuir os pontos em cima da mesma quantidade de números de contratos, cair no espaço menor, ele ir acionando ali os meus gains parcialzinhos, para ir me mantendo vivo aí, até o mercado retornar a favor ali da estratégia, tá? Retornar a favor da estratégia. E o meu stop gain, para eu sair, vai estar bem aqui em cima, cara. Se eu conseguir equilibrar aqui embaixo, até no 0x0, se ele sobe, mano, se ele sobe aí, tem uns 700 ou até mil pontos. Então, eu vou me equilibrando, 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 ou tendo até gains, e quando ele chega lá, eu estou no resultado bacana, tá? Eu estou no resultado bacana. Agora, já estou com 4 contratos aqui comprados, e ele continua a descer. Isso não importa. O que importa é ver o tamanho do stop loss. E se ele permanecer no stop loss o dia todo, né? Saber o quanto que eu tenho que ter em grana para ficar posicionado. Eu tenho que saber. Cara, chegou quase aqui acionando, mano. Chegou quase aqui acionando aqui, caramba. Se tivesse acionado, já teria pegado esse outro aqui, parcial. Por pouco aqui. Por pouco ele não acionou aqui, cara. Se tivesse acionado aqui, já teria pago aqui, já. Teria dado um equilíbrio bacana aí já, né? Já teria dado um equilíbrio bacana já. Ah, não vou ver onde que ele desceu aqui, porque ele está doido, caramba. Mas beleza, né? Isso é bom que eu vou vendo o distanciamento, o melhor distanciamento, para se operar a estratégia do japa. Quem ficou aí até agora? Galera, o que eu estou tentando passar para vocês é que o mercado, na sua forma lógica, que todo mundo aprende a forma de operar, mano, não existe, não existe ficar rico fazendo o que todo mundo faz. Não existe ficar próspero fazendo o que todo mundo faz, mano. Se todo mundo abre um restaurante, arroz, feijão, carne frita e batata frita, mano, a concorrência é grande, né? A concorrência é grande. Todo lugar está vendendo a mesma coisa, então o pessoal vai... Ah, não, o restaurante mais perto é esse aqui, vamos lá. Por que você quer ir nesse aí? Ah, porque a comida é a mesma, é o mesmo preço, vamos aqui logo, a gente está perto. Então, a pessoa não vai se esforçar para ir no seu restaurante, porque o restaurante do vizinho tem a mesma comida, é mais próximo da casa dele ou de onde que ela está. Então, imagina comigo, se o mercado é assim, ninguém ganha, ninguém ganha. Por isso que os big play ganham dinheiro, porque ele não é a massa, ele não é aquela galera. Ele não é aquela galera. Por isso que o mercado, o Banco Central, quando entra, arrebenta tudo, porque ele não é a galera, ele é o diferencial, ele é o diferencial, ele é o diferencial. Você precisa ser o diferencial. Então, ninguém precisa saber da loucura que você está fazendo. Eu passo aqui para vocês, talvez você nem vá operar a minha estratégia, mas você vai desenvolver algo, né? Só com essa ideia que eu estou te passando, só com essa ideia que eu estou te passando, mano, você vai desenvolver algo, vai conseguir ter um resultado muito bom. Tá? Um resultado muito bom. Eu parei de estar postando aí, ó. Eu tenho estratégia que funciona, mano, o Pivot Point aí, tem galera que faz dinheiro, eu faço dinheiro com Pivot Point, faço com várias outras. Mano, mas não é isso que eu quero, eu preciso de uma estratégia que eu não vou perder praticamente dia nenhum. Ah, isso é loucura, é loucura mesmo, beleza? É loucura mesmo, beleza? Ainda bem que você entendeu, eu quero que você entenda isso aí mesmo. Ah, ninguém consegue isso aí. Você é esse cara, você é esse ninguém, beleza? Só de você acreditar nisso, você é esse ninguém. Eu acredito e tem outros que acreditam e é isso que eu quero do mercado. Ah, é isso que eu quero do mercado. É isso que eu quero do mercado, eu quero ser o diferencial do mercado. Eu quero ser o diferencial do mercado. Então, desenvolva uma ideia, seja em qualquer área da sua vida, você precisa desenvolver uma ideia que você acredita nela. Se você acredita, é porque você conseguiu entender, ver alguma coisa que faz sentido. Fala, poxa, eu vi algo que faz sentido. Aí, se você contar para alguém, eles não vão acreditar, porque eles não têm tempo de tela, eles não conseguiu ver, nem vivenciar aquilo que você está vivenciando, nem vivendo. Tá ok? Então, mano, fica caladinho, mano, que faz o seu, trabalha. Às vezes eu fico chateado com os carinhas aí, falo, não, mano, para você operar, tem que colocar a média de nove. Por que a média de nove? Mano, eu sei que faz sentido, pô. Eu sei que ninguém opera, diz que ninguém opera contra a média móvel de nove período, porque o mercado anda ali junto com ela e tal. Ah, mercado para mim tem que ser a média móvel de 21 e de 72. Meu cacete, meu cacete, filho do galo cego, galo cego, meu cacete. Agora, tu que conhece o mercado, eu tenho que operar, só com a média móvel de 21 e 72. Eu opero com a que eu quiser, o operacional é meu, pô. Aqui é meu cacete. Agora, mano, você não tem que estar ouvindo essa galera, não, pô. Não tem que estar ouvindo essa galera, não. O Igor faz dinheiro? Faz, mano. Tá? O Igor faz, de vez em quando eu faço umas tretinhas aqui, mas o meu respeito ao Igor, né, a galera que conhece o Igor, meu respeito mesmo, pô. Se o cara faz dinheiro com a estratégia dele, tem que respeitar. Ah, mas é loucura, e daí que é loucura, pô, mais ele ganha dinheiro? Eu já me estopei na estratégia do Toma, já estopei várias vezes na estratégia do Toma, mas o cara ganha dinheiro nela, guerreiro. O cara ganha dinheiro nas estratégias dele, então respeita o cara, respeita lá o cacete, o Toma Loz, respeita o cara. Agora vem aqui com essa conversinha, mano, vaza fora dessa desgrama, vaza fora desse canal, pô. Ah, que conversa à toa, mano, eu fico irado mesmo. O cara chega aqui, ah, mas tem... Mano, não vem me ensinar a operar, não, guerreiro. Faça o seu operacional aí. Agora desenvolva algo que é louco, ninguém precisa acreditar em você, não, mano. Quem tem que acreditar em você é você, e aí faz o seu operacional, faz o seu operacional. Se tivesse por pouco, não acionou aquela de baixo. Se tivesse acionado, já estaria no ganho aqui, já cabuloso. Já teria pago R$50,00 aqui, já estaria aqui com R$80,00 de gain, né, e com quatro contratos acionado. Se tivesse pego aqui, porque pegaria, acionava, ia pra quantos contratos? Acho que estaria pagando bem mais ainda. É, mas é isso aí mesmo, é isso aí. Aí, mano, a galera que chega falando essas coisas, é a galera que não ganha dinheiro porra nenhuma. Ah, vou desmanetizar, porque eu não sei falar essas coisas aí. Conversa, rapaz, que conversa à toa. Deixa de ser besta. Galo cego. Galo cego. Mano, o que eu acho os caras, uns boboca, os caras estudam mercado, ficam um, dois, três anos estudando mercado aí, e ainda fica assistindo os vídeos ao vivo lá da galera dando entrada. Mano, se tu tem três anos, não souber fazer nada no mercado, não souber desenvolver a puta de uma estratégia, e diz, o que que tu tá fazendo aqui, cachoeira? O que que tu tá fazendo aqui, moço? Vai caçar um carrinho de picolé, pra você vender picolé na rua. Aí o cara fica lá ainda babando o ovo. Ah, Lolis, o Ilis, o Ilis, ah, viadagem. Deixa de viadagem, rapaz. Ó, voltou a descer novamente aqui. Queria que acionasse aqui, mas essa daqui e tal. Mas, de qualquer forma, galera, tá? Eu quero saber o tamanho do Lua. Você viu aí que chegou no gain aqui bacana já e tal. Então, teria já saído, né? Teria já saído aí. Mas, pra ser clássica mesmo, ela tem que voltar aqui. Então, até voltar aqui, eu vou me equilibrando, 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 equilibrando. E, às vezes, quando chegar aqui, já tá no resultado aí muito grande, muito grande, muito grande. Ó, o Jack Valente do Thomas, ele opera o Jack Valente. E, quando ela tá indo contra ele, né? Beleza, ele faz os preços médios dele. E a galera fala, é doido esse preço médio, mano. Faz sentido pra ele. Ele consegue ganhar. Ele consegue fechar positivo praticamente todos os dias, tá? Todos os dias. Acionou outro aqui, ó. Agora, eu tô com sete comprado. Então, a questão é essa, mano. E daí, cacete? Se a gente mete o pau nele, fala dele direto. Enquanto a gente tá metendo o pau no Thomas, ele tá ganhando dinheiro. Ele tá fazendo grana. Ele tá fazendo grana. Ele tá fazendo grana. E nós que metemos o pau, só dá audiência pra ele, tá? Porque quanto mais a gente fala e comenta lá, ou fala alguma coisa, a galera vai querer saber quem é esse cara, né? E a audiência dele é só crescendo, crescendo. Ganha com audiência, ganha com YouTube, ganha operando no mercado financeiro. Ganha de várias formas. Tá? Ele ganha de várias formas aí. E observando aqui, ó. Que o índice trabalha muito com volatilidade, né? Trabalha muito com volatilidade. Então, aí, a tendência dele ficar... De ele voltar e pegar aí é grande. Por isso que dá pra fazer o equilíbrio aí no índice. E no dólar, galera? No dólar, eu tenho uma outra estratégia que eu vou estar operando. Mas, primeiro, eu preciso que o índice... Ó, tá vendo aí que pegou? Já pegou aqui, ó. Então, tá vendo que eu tô conseguindo manter o equilíbrio aí? Beleza? Que ainda não tá certo. Ainda tá em fase de treinamento. Mas eu tô conseguindo manter o equilíbrio aí no momento da perda. No momento da perda, eu tô conseguindo manter o equilíbrio. É isso que eu preciso. Eu preciso manter o equilíbrio pra quando ela for pra gain, né? Eu conseguir ter um resultado muito bom nessa estratégia. Tá? Muito boa nessa estratégia. Agora, se ele chega até essa outra aqui, né? A minha perda, já houve aí um equilíbrio nela. E não é tão grande, sim. Não é tão grande assim. Aí, eu mantendo esse equilíbrio, galera, sempre eu vou, ó, compro três, compro três, sempre vai ficar uma posição ativa. Uma posição ativa. Então, quando ele retornar, como eu já fiz bastante equilíbrio aí, quando ele retornar, mesmo sendo com um contrato, esse um contrato vai me dar um resultado muito grande, tá? Um resultado muito bom. Muito bom mesmo. Por isso que eu faço isso aí. Porque pela estratégia do Japo, eu espero só o momento dele retornar. Se o momento de retornar for agora, mano, se o momento de retornar for agora, aí vai ter um resultado bacaninha aí, tá? Tem 600 pontos pra andar, sendo que três contratos tá lá em cima ainda pra ele pegar. Esses três contratos daqui, eu não zero ele. Não posso zerar, tá? Tem que ficar posicionado nele até ele chegar aqui. Senão, eu não vou conseguir ter o equilíbrio. Senão, eu não vou conseguir ter o equilíbrio. Aí eu faço o quê? A princípio, de 200 pontos, eu faço uma compra pra três contratos. Porque cada um aqui aciona me dá um equilíbrio pra conseguir ficar pendurado nessa de três e nessa de uma. Tá ok? Tá em fase de treinamento, eu preciso de algo que esteja ali praticamente 100% de certeza do que fazer. Isso que eu tô trabalhando aqui, até o momento, eu tô conseguindo manter um equilíbrio de uma perda aqui que não é grande. Se eu fecho o dia tendo uma perda aqui equilibrada, deve estar legal. Tá legal. Porque a maioria das vezes, o índice, ele desce, depois ele sobe. Então, na maioria das vezes, vai dar gain. Se ele for aquele dia que só desce, 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 eu conseguir ter um equilíbrio pra uma perda pequena, eu nem considero uma perda. Sabendo que o dia do gain vai ser bem superior. E sendo que vai ser vários dias esse gain, então, vai ser um chicote, um chicote. E eu vou encerrar já já, até porque eu tenho algumas coisas pra fazer e tá em fase de treinamento aqui. Vou dar só mais um tempinho aqui pra... Galerinha, deixe os comentários, pô. Tá? Inscreva aí no canal. Você que não é inscrito... Não, você que se interessa pelo conteúdo também, né? Porque se eu não me interessasse, eu ia me inscrever por porra nenhuma. Deixa aí os seus comentários, porque, galera, quem quer crescer, eu sei que esse conteúdo é bom. Aquele cara aqui, eu sei que esse conteúdo que eu tô passando é bom, é ótimo. A ponto de momento que eu desenvolver, o que eu preciso desenvolver aqui, eu não vou colocar no canal isso. Tá, galera? Não vou colocar. Porque eu sei que nesse momento aqui, a visualização é pouca, a audiência é pouca. Porque não tem nada certo, não tô mostrando resultado favorável todos os dias. E quando eu colocar, a galera vai vir. Nesse momento, eu não preciso mais da ajuda, né, galera? A gente precisa agora. A gente precisa agora. Eu sei, né? E aqueles que sempre ajudou o meu canal no começo, tem a galera que eu ajudo até hoje. Ajuda até hoje, indiretamente, através de outras redes sociais, passa os macetes, dou até estratégia lá gratuita. E essa daqui, no momento que eu desenvolvi ela, acabou, mano. Vai ficar só a tradicional do Japo aí, ela com a atualização das galáxias. Quem estiver acompanhando aí vai estar pegando, vai estar aprendendo muita coisa. Que eu sei que é relevante. Que eu sei que é muito relevante. Muito relevante. Mesmo tempo que eu tô aqui, ó, esperando pegar ali, eu tô vendo o que eu posso fazer, o que eu posso criar. É assim que você trabalha uma estratégia, que você cria, que você enriquece uma estratégia. Mesmo que eu não comprei mais aqui, nem nada, só esperando fazer compra de 200 e 200, eu vou observando outras coisas, pra ver se é melhor eu diminuir aí, pra 100 e tal. Então, eu vou só observando, só observando. Porque o índice, ele só sobe direto, direto, quando ele sai a notícia. Fora a notícia, ele vai descer fazendo isso aí, ele vai descer fazendo esse zigue-zague. Você precisa desse zigue-zague pra ganhar, pra se equilibrar. Posso ser que eu diminuo, aí ele pega o dia da tendência mesmo, que sai um... Que é difícil, se acontecer mais, sai uma notícia muito doida, o mercado pá, 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 pá. Aí, beleza. Eu entendo que nesse dia vai dar um loss muito grande. Vai dar um loss muito grande. E não é direto que acontece isso. Então, quando dá esse loss muito grande, o cara já vai ter um gain bacana, vai ter o mês aí muito positivo, ao ponto de pegar isso aí, pegar e zerar aqui, e falar, não, de boa. E aceitar aquele stop e sair fora, entender que é um dia de notícia. Notícia muito doida. Então, você tem que entender tudo, até aquilo que o mercado pode fazer, aquela loucura que pode acontecer do mercado, o tamanho do loss que pode ser. Quando você tiver tudo isso aí, já no pé ali da letra, do entendimento, você não vai ter medo de operar no mercado. Nesse candle aqui, 10 minutos, ele já fez vários zigzags, tá? Se a gente tivesse feito outros scalps, e aqui teria pego vários scalps, vários scalps. Agora mesmo aqui, desceu aqui. O índice, ele na região de 100 pontos, ele está fazendo muita oscilação para 100 pontos. Muita oscilação para 100 pontos. Tradando aqui, preço médio para 100 pontos também, teria feito vários lucros, mas tem que... Vou continuar aqui, R$50,00 com três contratos aqui. Vou continuar por alguns dias, fazer o treinamento, e ver o que ele vai fazer aqui, o que ele vai dar. Se ele sobe 300, 700 pontos aqui, 700, né? Que ele tem para subir até lá, a partir de onde ele está aí. 300 pontos aqui, ele vai subir com quatro contratos, né? Com quatro contratos até aqui. Então, aí você multiplica 300 vezes quatro, que vai ser a sua quantidade de pontos. Você vai pegar aqui, 900, 1.200 pontos. Só até aqui eu pego 1.200 pontos. 1.200 pontos. Aí até ali eu pego mais 350 pontos. Então, 1.500 pontos, tá? Se ele retorna, a partir de onde ele está aí, eu pego 1.500 pontos. 1.500 pontos. Na faixa de uns 300 pila, ou seja, para quem entrou com um contrato na estratégia do jato, o cara vai sair ali, deixa eu ver se é isso mesmo. É, 300 pila. 300 pila. A partir daí, se ele acionar esse de baixo aqui ainda, o gain já aumenta mais um pouco aí. O gain já aumenta mais um pouco aí. Então, não estou preocupado com loss. Não estou preocupado com loss. Por isso, eu preciso ver até o tamanho do loss aí, até o dia ruim, até o tamanho, até a quantidade que o loss pode chegar. Sabendo que eu entrei com um contrato, com um contrato. Se fosse com dois, aumentaria. E sempre eu vou permanecer com um até o fim. Esses outros eu vou fazendo o preço médio aqui, de equilíbrio, e fazendo uns gainzinho com ele aí. Então, a entrada que me geraria 50 reais vai me gerar agora 300 reais. Se eu faço isso no dia que der gain, beleza. Com o contrato, peguei o cinquentinha, embora no dia que der perda, que entrei com um contrato ali, que for para a perda, e depois demorar, demorar, independente de quantas horas eu vou ficar aqui. Quando chegar para a game, me dá 300 reais, 400 reais. Entendeu, mano? O dia bom, 50. O dia ruim, 500, 400, 300 reais. Então, é isso aí que eu vou estar trabalhando na estratégia do japa. O dia ruim, 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 ruim mesmo. É só o dia de notícia, mano. De notícia mesmo, de movimentar o mercado. Não é notícia de dar um peteleco ali de 500 pontos, depois se organizar, não. É notícia mesmo. Louca, maluca. Entendeu? Louca, maluca mesmo. Para bagunçar todo o mercado. Para desconfigurar tudo. Está vendo aí? Começou aí positivo, mano. Só um pouquinho que já foi positivo, já estou aqui no resultado de game. É um resultado favorável aqui. Está um resultado favorável, mas o fim da minha estratégia é aqui. Então, vou trabalhando aqui até o fim da estratégia. Se ele dá só mais um petelecozinho aqui de 200 pontos aí, quase menos de 200 pontos, já estou com um resultado bacana. Eu estou com 3 contra 200 pontos, vou para 600, vou para 100, quase 200 reais, tá? É para quase 200 reais. Só até aqui. Quase 200 reais. Fase de treinamento. Então, aproveita. Estuda. Estuda aí. Ah, masqueira! Né, aí? Quem ia pegar 50, está indo aqui. Está indo aqui. Está subindo aí. Está subindo aí. Sei que não suba agora, que ainda desça, mas não acionou essas daqui, não acionou essas daqui. Então, aqui eu já desconfiguro aqui, tá? Porque se continuar descendo, se voltar a descer, eu vou ter que colocar nessas regiãozinhas aqui. Então, aquela ali já está desconfigurada. Oi, Guero! Trabalhando aí, vou trabalhar a estratégia do jato. Se tivesse entrado nela, normal ali, tá? Normal do jeito que foi. Deixa eu ver bem aqui, né? Que seria a entrada dela. Foi bem aqui mesmo. Seria aqui. Ela não pagou 250 pontos. Ok? Aí, para descer o quê? 500 pontos. Ou seja, teria dado loss na estratégia do jato. Ou então, a galera teria saído no zero a zero, porque ela foi positiva, andou no zero a zero e saía. Ou então, você teria um zero a zero, se tivesse esperado, teria pego o seu stop loss de 250 pontos. Ok? Essa entrada do jato teria dado perda. E aqui, o método que eu estou trabalhando, ela está dando aqui. A estratégia que era para dar perda, né, mano? Ela já está positiva. Ou seja, eu poderia zerar, deixar só com um contrato aqui. Um contrato e 200 pontos de perda, com um contrato, imagina aí. Ainda, com um contrato, ela está negativo aqui. 200 pontos, ainda eu estou no lucro ali de 80 reais. Viu aí? É isso que eu estou falando, a estratégia do jato. Trabalhar ela para não ter perda. Ter no dia da perda. Beleza, que ainda esse não é um dia chato. Eu preciso de um dia chato para ver até o tamanho que o loss vai chegar. Mas, na maioria dos dias, ela vai fazer isso aqui, cara. Ela vai fazer isso aqui. Então, é nisso aqui que eu vou ganhar na maioria dos dias. só ter paciência para ela chegar aqui agora, para ela chegar até aqui. Nos primeiros dias, eu vou ficar posicionado até ela chegar aqui. Mas, na maioria dos dias, não. Eu vejo o quê? Está chegando a 100 pila aqui? Ah, não. Eu espero acionar aqui essa parcial aqui. Se eu não quiser ficar, eu já saio fora e está de boa. Se eu não quiser esperar que ela chegue aqui. se quiser também, o lucro aumenta bem mais. Aumenta bem mais. Ainda, a estratégia do Japo está negativa, entendeu? A entrada lá, aquela entrada lá de trás, mesmo que ela já vai estar habilitando outro, mas aquela entrada lá, ela está negativa aqui, 200 pontos e já me rendeu 100 reais. 100 pila. Esperar agora. Vou treinar aí mais uns dias ela. Mano, eu tenho que estar bem confiante, bem confiante nela aí nos outros dias. Está indo, está indo, está indo, está indo. Está indo, está indo. A vida deve ficar cumprida aí, mas tudo bem. É um estudo, quem quiser aprender, é um curso aí. Isso, isso aqui é um curso da estratégia do Japo. Cabulosamente, cabulosa. Ó, entendeu aí? Tá, já estou livre. desses três contratos, só estou com um contrato até agora aí, gerando quase que 200 reais. Por isso que eu falei, chegando ali, chegar a 300 reais, né? Chegando, pensei que chegaria a 300 reais. Chegar a 270, mais ou menos aí. mas aí, a partir daí, o cara não precisa ficar posicionado, não precisa, o cara zera e está de boa, faz que eu vou até zerar, porque eu tenho algumas coisas para resolver. Amanhã, eu continuo o treinamento aí. galera, achou interessante, quiser que eu poste, né, o meu trabalhar aqui na estratégia do Japo para manter vivo nela e continuar tendo games diários até no dia da perda, é só comentar aí, mano. Ver os comentários aí, aí eu posto. está na tendência ainda forte de alta aqui, O mercado está forte para alta. Quando o cara ver isso aí, o mercado está forte para alta, pode segurar mais um tempinho aí, tal, né? Esperar chegar lá, porque a tendência está muito forte mesmo, está muito forte. Pegando quase a 200 pila. Ainda que está faltando, está quase abrindo o próximo quendo aqui. Os 10 minutos aí. Essa estratégia que eu só trabalho nos 10 minutos e eu coloco ela aí só para o índice e para a galera. Chegou nos 200 pila ali. E ainda, mano, a estratégia chegaria no 0 a 0 agora, daquela entrada já. Foi bem aqui, nesse quendo aqui. Trapassou aqui, né? A ver o app, entrei e comprado. Chegou a cento e poucos pontos, aí desceu. Entendeu? Agora, que estaria chegando no 0 a 0. Mas aí, na verdade, ela teria dado uma perda, mas como eu fui fazendo o reajuste ali, quando chegou aqui, já chegou no resultado aí, bem favorável. Bem favorável, né? vou esperar uns minutinhos aí, depois do próximo quendo que abre aí, até porque ele está em uma tendência de alta aí. O próximo pode continuar subindo aí, tá? Subindo bacana aí. Talvez até pegar aqui, né, galera? Até pegar aquilo ali. Não acredito que ele suba agora tão rápido para pegar ali, não. Ele pode voltar e subir, entendeu? Ele pode voltar e subir. Ele pode voltar, mas aí você não espera, né? Está tendo um resultado ali bacana, chegou aí e você, pô, zero aí. Opa, ele é para zerar, fiz, foi comprar. Aí você zera, mano. Né, zera. Porque deveria já ter subido aqui, tá? Mesmo que ele voltar a subir bastante, trade é isso aqui. Ah, não. Quis descer, que ele pode chegar aqui e voltar de novo aí na loucura do mercado. Então, pá, sai fora, já está com o resultado bacana, não tenta a sorte, a questão é fechar o positivo aí, bacaninha, bacaninha. Falando assim, mas, de qualquer forma, se eu fosse continuar esperando ali, se ele fosse descer, eu ia continuar fazendo mais preços médios aqui, né? Aqui, assim, mais ou menos, eu colocaria outra compra se ele chegasse aqui, tá? Que aí eu fico esperando. Se ele não chegar até aqui, ele volta e sobe. Chegou aqui, acionou. Então, tá aí, galera. Um abração pra vocês aí. E até amanhã. Amanhã estamos juntos aí novamente. Tchau, Tchau,